Estamos aqui direto da concentração da Lavagem da Rua 46 com o Jiba Gonçalves Batalá. Tudo bom, Jiba? Tudo legal, como é que tá aí? Tudo beleza, mais um ano o Jiba tá trazendo essa energia diretamente do Brasil pra cá, Manhattan, para você. Vamos conversar um pouquinho, Jiba, conta um pouquinho como é que tá essa festa. Então, essa festa tá bem legal, assim, eu acho que é uma iniciativa muito legal da Silvana Magda de fazer acontecer uma festa tão religiosa, né, ao ponto de fazer pessoas do Brasil quase que inteiros chegarem aqui, da Bahia, do Recife, do Rio, e de uma forma espetacular de fazer a nossa cultura acontecer na terra do Tio Sam. Sem contar também que temos pessoas de outras nacionalidades participando da festa. Temos americanos, temos alemães. Franceses, franceses, da Guadalupe, da América Central, de tudo quanto é lugar. Como é que é pra um baiano ver isso tudo acontecendo aqui na terra do Tio Sam? Pra mim é uma honra muito grande, né, pelo prestígio de poder estar aqui, pela possibilidade de poder divulgar a nossa cultura, afrodescendente, no caso, fora do país da gente, e de ter esse acolhimento. Giba, dá mais uma palhinha pra gente com esse grupo maravilhoso, que tá todo mundo aqui bem esperançoso por mais um dia, um dia de sol maravilhoso, e todo mundo esperando pra festa acontecer. Vamos fazer isso já já, porque por enquanto a polícia pediu pra dar uma esperadinha, mas daqui a pouco vai ter som pra vocês, falou? Beijo! Música Música A CIDADE NO BRASIL